A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. 21 de abril. E hoje nós vamos ler o nosso texto aqui do devocional, que tem como título Descubra o seu propósito. Atualmente, os homens estão ocupados com coisas fúteis, pois não buscam o que Deus deseja para as suas vidas. Comece a analisar a sua vida, verificando se você não está fazendo algo que Deus nunca pediu que você fizesse. Ou se você está criando seus próprios planos, sem Deus lhe dar alguma direção. Por esses motivos, para muitos de nós, Deus está dizendo Deus vê que todos estão ocupados, mas não estão sendo eficazes. Somos eficazes apenas quando estamos de acordo com o propósito de Deus, mas isso não significa possuirmos inúmeros programas de trabalho. Se você quer ser feliz, pergunte a Deus qual o propósito para a sua vida. O propósito é o objetivo original de Deus, para o qual Ele criou as coisas. Você foi projetado para um propósito, o seu propósito. Deus criou você, porque há algo na mente dEle que Ele deseja que seja executado por você. Deus abençoe você. Até amanhã. Deus fala com você.